Olá, eu sou professora Érica, ou titia Érica para os pequenos, sou acadêmica, vou deixar o link do meu látice para quem eventualmente quiser conhecer um pouco da minha formação, da minha trajetória acadêmica e hoje eu estou aqui para fazer uma sugestão de leitura para as crianças de 1 a 3 anos, mas com certeza as maiorzinhas também vão gostar bastante, que é esse livro aqui chamado Bem Lá no Alto, editado no Brasil pela Companhia das Letrinhas. É a história de um ursinho que quer muito comer este bolo, que está aqui no alto da janela, mas ele está aqui bem baixo, então ele não alcança o bolo, então este é o problema do urso, ele quer muito, mas muito comer esse bolo, que parece que está uma delícia, eu acho que é um bolo de cacau e o bolo está bem lá no alto e o urso está bem lá embaixo. E aí vão chegando alguns amigos ali, alguns outros bichinhos, por exemplo, chega este porquinho e eles tentam se ajudar, eles tentam se ajudar a pegar esse bolo, vão fazendo uma escadinha para tentar alcançar o bolo, mas o bolo continua bem lá no alto e os bichinhos continuam lá embaixo. E aí chega um cachorro, chega um coelho, chega depois uma galinha, aí por fim chega um sapo e eles vão tentando montar essa escadinha até ficar mais perto desse bolo que parece tão apetitoso, gente. É um bolo aqui de cacau com cereja, mas uma cereja em cima ali, né? Mas quando o sapo está quase alcançando o bolo, chega uma criança, uma garotinha e olha, olha só, o sapo estava ali com a boca já, a língua chegando no bolo, mas a menina chega antes, a criança muito esperta chega antes e pega o bolo na frente. Então, todos os bichinhos que fizeram ali a sua escadinha, se ajudaram e tentaram e salivaram a boca de tanta vontade de comer esse bolo, ficaram sem, né? Porque a janela se fecha e aí cadê o bolo? Mas, né, como sempre pode ter um final feliz, ainda mais, né? Nessa fase tão linda que é a infância, a vida tem muito tempo aí para as dores e dissabores, vamos curtir a felicidade nesse momento. Então, a menina, ela não é egoísta, ela pega esse bolo, né? E não é só pra ela, ela divide com todos os animaisinhos. E aí, eles que estavam ali na expectativa, na esperança de também ganhar uma fatia desse bolo, né? Eles são aí convidados, né? A porta se abre e vai sim ter bolo para todo mundo. Então, é uma história de amizade, de união, né? De ensinamentos a respeito de como podemos alcançar os nossos objetivos através da amizade, através da divisão. Então, é uma história muito bonita que as crianças bem pequenas costumam gostar, né? Então, fica aqui mais essa sugestão de leitura. Eu gosto muito de literatura infantil, eu trabalho com os universitários na faculdade, mas também gosto de deixar, eventualmente, quando posso, uma mensagem para as crianças. Então, Titi Erika está sugerindo aqui que vocês leiam com muito carinho. Eu não sou patrocinada por nenhuma editora, nem tenho monetização nesse canal. Estou aqui apenas compartilhando as minhas leituras, os meus gostos e os meus amores por esses livros e deixando aqui o meu carinho para as crianças. Então, fica aí a sugestão e até a próxima!